Mais um sucesso no Brasil, Japãozinho, Amorubitê, Deus na frente, desde quando você se foi, que dói demais, dentro do meu coração, as vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é algo, a solução é para você, e nós dois juntos nos amar, então aí eu acho que não tem ninguém, que te ame assim, princesa, por favor volte pra mim, princesa, por favor volte pra mim, Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar, já não sei o que fazer, as vezes quando eu penso da vontade de chorar, quando eu lembro de você, Daqueles momentos lindos, que eu nunca esqueceria mais, aí eu volto a dizer amor, e eu diga assim, princesa, por favor volte pra mim, te amo meu princesa, por favor volte pra mim, Desde quando você se foi, que dói demais, dentro do meu coração, as vezes eu tento te esquecer, Mas eu acho que isso, mas eu acho que isso, não é a solução, a solução é você voltar, e nós dois juntos nos amar, então aí eu acho que não tem ninguém, que te ame assim, Princesa, por favor volte pra mim, princesa, por favor volte pra mim, Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar, já não sei o que fazer, as vezes quando eu penso da vontade de chorar, Quando eu lembro de você, daqueles momentos lindos, que eu nunca esqueceria mais, aí eu volto a dizer amor, e eu diga assim, princesa, Francisco C10, te amo meu princesa, por favor volte pra mim, 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Francisco CETES O Marte do Sertã é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo bimbo O Marte do Sertã é a vagueada, maridão rolando e o boi caindo na pás Levanta a poeira, minha irmã, para minha vagueirama do parque, Maria da Luz E o dia foguzinho da caixa, o ô Alô, Maurinha, se arruma, tô passando pra te buscar Vai de rolê no interior, tá rolando um afelã E todo mundo crazy, maior animação, um forró com o rio e tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação, um forró com o rio e tocando no paredão O Marte do Sertã é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo crazy O Marte do Sertã é a vagueada, maridão rolando e o boi caindo na pás O Marte do Sertã é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo crazy O Marte do Sertã é a vagueada, maridão rolando e o boi caindo na pás E o Japãozinho vai testando, vai testando, vai testando, trabalhando A representação do Parque Aras, é um mano da Tavares, estamos juntos Yapãozinho da caixa, o ô O nome dele é Ramonubi Vai trabalhando, vai descendo, pegando a cora do burro Na representação do Parque Aras, é Manoel Tavares E para doutor Alexandre, meu irmão E o Japãozinho Matheus Alves, o vaqueiro mais instaurado do Brasil Separa minha vaqueira Só o som de vaqueira vai cantar que fica assim A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o burro Francisco Cedez Já fiz a cara a vestir uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o burro Eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler E a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler A galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o burro com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o burro Eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler E a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler A galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler E a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueira Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o burro vai ler E a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Francisco C10 Ela é da cidade E tudo a patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha E o sul do sertão Bruto e nem morão Mas tudo o vaqueiro vai correr Francisco C10 E se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de raqueirão Não combina com o dela não E se ela provar Da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Se para a Luquinhas O rei do repertório da irmã Ela é da cidade E tudo a patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Bruto e nem morão Mas tudo o vaqueiro Mas tem o coração Quem se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de raqueirão Não combina com o dela não E se ela provar Da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Se ela provar Da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Francisco C10 De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ela é uma loucura Quando ela joga a água sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha Francisco C10 Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ela é uma loucura Quando ela joga a água sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha 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 Francisco C10 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 Francisco C10